Eu vou dar o meu cu, acaba pela mordidão, acaba pela mordidão, acaba pela mordidão, acaba pela mordidão Mais um dia, mais uma catacumba desastrosa e filha de uma puta Esse mapa é composto por duas áreas, primeiro as catacumbas de bosta, que você já viu aí Não vai aí não, cuidado com os perigos da noite Não vai aqui? Ah, ali cai? Pera, mas tem um sinal ali Cai ali que eu duvido Eu não recomendo não, até porque tu não pegou bonfire desde lá de cima Cara, para de gemer, é tão gostoso e delícia assim no meu ouvido É pra tiçar mesmo, é pra tiçar Aqui eu vou pegar o item Pra tiçar Mano, essas baratas, cara, que nojo Tá aí uma coisa que eu nunca comi, um pretzel Tá aí uma coisa que eu nunca comi, barata Também, quem comeu? Tyler The Creator É verdade Tá lá, Gil, não é fã dele? Tem que comer também Porra, me chama de baratão então, Tyler, me chama de baratão Caraca, quer ser comido vivo pelo Tyler The Creator Bizarro isso aí, não curti não Vai ser um clipe bizarro, mano, um clipe em preto e branco do Tyler The Creator comendo de angra, mano Onde é que é isso daí? Onde é que é? Mano, isso daí é o que os caras falam quando dá ruim o exército Dá uma bizoiada na volta aí May gay, may gay, may gay, may gay Pô, cara, que foda Ó, segue reto aí, tá vendo lá embaixo? Provavelmente tem que descer ali pra aquele andar de baixo Mano, é só pular aí, ó É só pular aí que eu sei Aí que tá, eu acho que você lê só um caminho fofo Eu posso me tacar na escada, cara Pula aí, pula aí Não, então, tu chega nessa escada por aí por dentro Tem que ser Eu acho que tu só dobrou em algum lugar errado Pode dar no momento análise aí Ó, pera, não tem outra saída ali? Pode cenário aí, mano Meu Deus Porra, câmera Não, 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 pra aí não Pra... Ali, ó, tem uma outra porta ali dentro, pô Pega aí, reto Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Agora na esquerda, daí, ó Ah, não, mas aqui eu já vi, pô Aqui não tem nada, ó Então fodeu Pô, tá duvidando de mim, pô Eu já vim aqui três vezes em seguida Ah, eu tô falando que tu tem que cair daquela poxa ali Pô, é que tu já desceu lá e apertou o botão Se pá, tem outra entrada, então Desce mais Na segunda O que que tem na segunda? Ah, é aí, pô Ah Aí, dobra aí Toma jeito, caganeira Gostou? Eu nem comentário, eu só adorei Vai aí, rola ali Uh, lá, lá Toma jeito, caganeira Tá lá, ó Segredos milenares Mano, metade das bonfires desse jogo é secreta, cara Os cara põe fogueira Os cara põe fogueira em parede secreta, mano Isso daí é a maior sacanagem E gostou Sentou e agora vem os malditos, né, cara? Estão de volta Sentou e gostou Mas dale Já põe nesse Kong Nem ligo pra aquela estátuas, cara Tomou logo uma bimbada épica Oxi Aí, ó Chegou do outro lado Oxi Eu posso puxar Oxi Vocês já vão entender Por que que eu fiquei oxi Ô, nem dá pra ele deslizar assim, ó É verdade É uma calúnia Qual é Rockstar Games? Os caras remasterizam o jogo E fica assim Fogueira à frente Ah, olha Por isso que é bom ler os sinais Vai lá, vai lá O que é imortal Não morre no final Caralho Eu vou esperar um pouco pra falar Porque eu tô com medo Que ainda vai acontecer Mas eu acho que tu acabou De desviar de uma sacanagem É, os bichos Vais estar vivos lá ainda É verdade Tem esse problema É, só correr Eu acho que o xamã Dessa área aí Tá lá embaixo Caralho Cuidado Ainda bem que eu sou cuidadoso mesmo Cuidado, machista Ó, tem que atravessar tudo E você ir correndo Dale Até a direita lá Go, go, go Go, go, go Nossa, não toma dano nenhum Precisa nem correr Ih, esquerdópolis Direitópolis Retor... Oxe Ficou travadinho Tá Agora vai ter um momento Jogos Que é pra tu ir pra direita Eu amo games Assim que tiver um buraco Tá lá Aí Eu acho que seguindo reto ali Tem uma outra loucura Cai aí Cai? Pode jogar Sim Joga aí dentro Cai dentro de novo Cai dentro Cai dentro Cai dentro Tá lá, moleque Corre Segura Não Não É que é Ele tira muita vida Não, é que aconteceu alguma coisa Na hora que tu caiu Acho que tu tomou uma porrada direto Porque tu perdeu toda tua vida do nada Fiquei tristão Não entendi nada Não entendi nada Só corre, vai Puxa isso aí tudo Se embora Como tu pode ver Os bichos não te seguem Porque chegou uma hora Que tu joga num buraco Por pura vontade Toma Ih, ficou com medo, né? Não, fiquei confuso Fiquei confuso Fiquei procurando Tomar o quê? Da estátua Dos spins Ah, tá Vai não, cara Mano Cara Caminho secreto Caminho secreto Calma Espera Tu já passou Volta Volta Esquerda Esquerda nessa parede aí Hey, Panini Meu Deus Sobe aí, sobe aí Jesus Tô tentando salvar o cara Da loucura que ele fez Que eu já nem sei mais Onde é que ele tá Que que é isso? Onde é que o cara tá, velho? O cara tá nas catacumbas De Paris, mano Achou o cara É aqui que você tava, filha da puta É isso que eu queria, pô Eu já sabia Nossa, tu deu muita sorte agora, cara Pindeiro de caveira Vai precisar disso já já Depois dos reclames do Plim Plim Aí mesmo Caralho, era uma escada Cara, não sei o que que tu foi fazer naquele buraco Mas não faz nunca mais É porque eu vi uma parede Meu intuito, cara Eu vi só uma pedra Porra Eu pulei na parede Eu vou tomar da estátua Cara, eu não sei onde tu tá Mano, tu tá achando o caminho Cara, onde é que eu tô, cara? O escudo ligeiro Agora um dia que tu foi parar Acho que, acho que você já passou por aí Não passou não? Então, acho que sim Corre daí Receba nas canelas Nossa, os olhinhos do esqueleto no escuro Big Spook É, cara Cara, eu tô achando que tu Deu a volta? Nossa, tu voltou lá pro início do mapa, velho Tudo porque tu te jogou naquele buraco Pelo amor de Deus Na esquerda Exploração de cenário Aqui? Não, na esquerda Aquela hora tu tá olhando Ah, não Não Direito Aí Aqui, tá, tá Aí, atravessa aí a ponta Porra, cara Como é que isso foi acontecer, hein? Não, não, não É aí? É aqui, não é não? Aí desce e entra na porta ali Ah, pode crer, pode crer Ah, tá Não tamo tão longe, então Só entrar aí na porta Isso aí mesmo Aí, dobra na... Ih, não é essa aí, não É na da direita aí Agora sim Caralho Oh, usou uma curinha ali Ah Não, tá dando certo Só tá uma tensão aqui Enquanto... Enquanto a gente... Ah, é aqui, ó Abreu pra trás Aqui é o lugar secreto Aí tem ali Tá Aí, tá lá Hum Pronto Aí eu vou me jogar de novo É, agora é só não correr Contra aquela porra E ir pra esquerda Eu acho que é Pra esquerda ou pra direita Eu só sei que não é reto Porque reto da escada É o buraco errado Ali, ó Não é esse É esse Aí, agora corre Que é aquela corrida longa Lá até o outro lado Nossa, tem esqueleto Os esqueleto vem girando Isso aqui é foda Eles vendendo umas cambalhota Louco Nossa, cara O pior é saber o caminho Que ainda falta Pra chegar Nossa, lá embaixo Tua Souls Tá A primeira direita Quando der Aí cai no buraco Aí cai no mini buraco Dentro do buraco E já cai atacando Porque pelo visto Tem um Black Knight lá Que eu não me lembrava Blank, Blank Ah, cai aqui Não Mano Tô com medo Dessa batalha, hein Tô com um pouco de medo Mano Os Black Knight É muito botão Não dá esse ataque, não Gira na volta deles Ai, meu Deus Eles acharam o buraco Boa É Espera esse terminal voltar Toma Rola Pronto Caralho Nossa Nossa Tu dropou a espada E o machado deles Mano Na mesma run Cagou 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 É aqui mesmo? Isso Agora, ó Se liga Para aí Foda Ruxa Corre Esquerda As caveiras giratórias Até o fundo Até o fundo Direito, direito Ali, ó Tá vendo o buraco na parede? Aham Só vai Desgando das caveiras giratórias Cuidado que elas voltam também, hein Aí mesmo Só vai Meu Deus Meu Deus Tá E toma cuidado, tá Porque o caminho para o Bonfire ainda falta tipo uns 5 minutos de gameplay Correndo E tem um boss no meio do caminho Porra Não, é sério Não estou zoando É o boss mais fácil do jogo Se tu morrer por esse boss, tu é muito noob, tá? Sem colocar pressão em ti Aham Esse é o boss Não, mas todo boss é o mais fácil do jogo Não, não, não Esse é literalmente Esse é o boss que é tipo Impossivelmente fácil É tipo, é incrível quão bunda ele é Só tem boas fáceis Cara, eu vou morrer pra ele Porque se tu fala tanto que ele é ruim Que tipo, cai uma maldição sobre mim Eu tenho que perder Que é pra galera rir de mim Cara Eu nunca ouvi falar de ninguém que morreu nesse boss Se isso te ajuda em alguma coisa Tipo, é sério Eu nunca Não, eu estou falando sério Esse boss é muito, muito, muito noob Mano, os esqueletos lá no teto Parece Halloween no burro Só vai nele No original Isso aí Não toma esse daí só O original Olha a máscara do youtuber Cadê o original? Bate nos outros Bate nos outros Ah, voltou o original O original tá ali Tá ali atrás Olha lá ele Só dá ali Antes que ele suma Dá de novo Mano, o tanto de dano que você dá no bicho Pronto Tá tudo bem Tua integridade como gamer se permanece O rito de acendimento Tá lá, moleque Falei Sabia que era nesse maluco aí Por aquela puta Cara, a história desse cara Aí ele A máscara do mundo Cara, olha lá, mano O Giant Dead Cara, eu não sei Eu não sei se é real A história desse cara aí Mas diz Diz a lenda Que ele era tipo Acho que era um pai Que morreu a mulher E o filho Ou a filha A filha E aí ele tenta usar alquimia Pra reviver elas Só que ele fica preso Tipo, nelas Tipo, as revivem dentro do corpo dele Ele fica todo deformado É por isso que ele tem tipo Três cabeças É a máscara do pai Da filha e da mãe E tu consegue liberar todas Caralho Que bizarro É bizarro Mas não sei, né Dizem a história aí Maneiro Que é foda Já que as loras são meio sumidas Cara, para aí Para tudo que tu tá fazendo Esse é o fim desse episódio Porque o episódio que vem, rapaziada Deixa o seu like É o episódio da escuridão O episódio da tristeza Oh my god Fala uma coisa Só pra dar 15 minutos aí Um assunto Ah, vai Entra aí no menu Esse jogo aí é tremendamente medonho Vai lá nos equipamentos Vai lá no escudo Do lado do escudo Aí Do lado do escudo Aí Dá Equipa o candeeiro Tá lá Ah, por isso que tu falou que eu dei muita sorte E aí Pega ele aí na mão Usei, usei Tá lá Ah Pera Ele ilumina Só? É um candeeiro Ah Caralho Ela O senhor Acendeu o seu candeeiro Para iluminar As nações Todas Vivendo como o GTA Sanders Estilo vida louca Do GTS Os roxo que se manda Vivendo como o GTA Sanders Estilo vida louca Do GTA Santander Estrancado no ponteiro E fumando uma ganjara Nós é da Grove Street Os roxo que se manda Pixie J Chego na Grove Street Já dei save Falo como no suíte Aperto tanto bolinha Que tô com o bem triste Levanto umas radias Esperando que a buzine E bi Chuchu Cacola na caranga Já mandei o ressonho O respeito levanta Onde os Grove Chega os bala não alcança Tô curtindo a minha praia Faço a minha dança Dois free Pendo amigo a famosa Fora a gíria Nas aventuras com medo Com o moço Com o moço Trajado de verde na peita Feita a Grove Street Que os malucos te arrebentam Tipnix vou com fome Passo o dia todo Comprando na MNation Sua missão completa E respeito no meu nome Cês não sabem Tá tiro nem dentro do Playstation